Estamos pregando bambu aqui, estamos de cedo até agora, estava limpando a serra ali também, na sucata. Aí o que acontece? Eu estou com essa serra acolhada aqui, que eu já tirei a medida dela, a serra está acolhada, mas o que acontece? Aqui, nessa parte de dentro, nós já fizemos aqui e nós já fizemos aqui também. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou precisar descer ela aqui, descer ela aqui em cima, mais ou menos para ficar aqui, uma parte lisa aqui e a outra parte lisa aqui, para nós acabarmos de acertar ela. Depois de ficar ela um pouquinho, essa serra aqui, galera, eu não tenho corda, a minha corda, tanto na luz, quanto na elétrica, quanto no oxigênio, amarela, ela não conseguiu cordar o corda. corda, eu também fiz aqui, para mim poder alinhar a serra, mas para mim poder trabalhar nessa corda que eu tenho, eu não consigo cordar ela. Aí, agora eu vou fazer um tivinho, como eu estou cordando aqui, como eu estou marrando aqui, eu vou achar uma cordinha, vou prender ela assim, vai que essa corda aqui quebra, ó. Isso aqui fica que nem corda de violão, viu, galerinha? Isso aqui aperta sob expressão de uma tal forma, então o que acontece? Ela não consegue patinar aqui, não consegue patinar nem nesse volante e nem no outro. O que acontece, ó, ó, para ajudar, eu ainda peguei a serra, ao invés de cordar ela reta aqui, ó, cordar ela reta, o que acontece? Ela fez uma barriga aqui, ó, aí o que acontece? Ela está saindo aqui e também começa a querer sair aqui. Deixa eu tentar explicar para vocês, para ver se vocês vão conseguir entender ela ali. Vamos ali para vocês irem, vamos ver se vai dar para pegar legal aí. Ó, repara que ela tem uma barriga, está vendo? Ó como é que ela está aqui, quer ver? Ó. Aí, ó, está vendo? Ela fica desse jeito e lá naquela outra parte ela já está saindo fora. Mas isso daqui agora é um ajuste no final aqui, ó. Um ajuste nesse final aqui. Então, essa parte que eu estou fazendo aqui agora, ó lá, quer ver ela? Ela encostar lá, ó. Ó lá, lá naquele outro volante ela começou a encostar e aqui ela já começou a sair de novo, ó. Ela vai ter, eu vou deixar ela regulada para ela trabalhar nessa fina que está aqui, ó. Essa regulagem vai ser a regulagem dela, tanto dessa quanto dessa outra. Essa daqui acaba de regular, que não estou acabando de falar. Isso aqui é só improvisado, ó. Ó, não está esticada, não está regulada. O que que acontece? Acontece que eu vou ter que pegar aqui agora, deixar elas no próprio volantinho aqui. Vou deixar ela nos próprios volantinhos bem encostadinhas aqui e bem encostadinhas lá. Eu vou dar uma afrouxadinha, só vou esticar e vou deixar a parte da sorda, que é a parte que está torta para cima. Porque senão vai que na hora que eu vou puxar o alinhamento dela aqui e o alinhamento dela lá embaixo, ela fica torta por conta daquela parte que acabou que foi dando torto. Então o que que acontece? Olha aqui como é que está ficando. Então essa parte aqui, tá beleza. É só puxar aquele lado de lá. Então eu vou puxar aqui e vou abaixar ali para o 6E. Vamos bambear, afrouxar um pouquinho a serra, porque a gente vê que ela está apertada aqui, ó, ela não vale. Aí antes de eu testar isso aqui também, galera, antes de eu testar isso aqui, eu já vou dar um jeito de fazer a proteção dela. Eu não vou trabalhar aqui sem proteção, de um jeitinho. O trem é perigoso. Então, para nós não se machucar e não definir de acontecer nada, só um pouquinho que aproxou a serra, a serra ainda, ó, da bamba, mas não está querendo ali não. Mas eu vou deixar aqui, eu vou dar umas batidinhas com a maqueteia de borracha, para não acabar encoltando o dentinho. Se bem que essa serra não, não vai valer nada mais. A serra não serve para nada, além de fazer o alinhamento dela aqui. Então, agora está alinhado aqui, aqui também vou deixar encostado, e agora eu vou apertar essa. Olha, não precisa mais do que isso. Aí eu vou ver como é que ficou as regulagens aqui e aqui e lá. Aí agora eu vou tentar começar a entender aqueles rolamentinhos que eu tinha falado. Aí é o final da serra. Ela não vai descer mais do que isso. Então, aqui, aqui é que está o checkmate da serra. É o rolamentinho que vai fazer isso aqui, galera, ó. O rolamentinho que vai pressionar ela aqui, ó. Ó, vai pressionar ela aqui, ó, fazendo esse movimento, para poder ganhar o alinhamento dela aqui. E olha aqui para vocês verem a pequena diferença que deu. Está vendo, ó? Daqui para cá e daqui para cá. Tem uma pequena diferença, mas essa diferença não vai resolver em nada para mim. Não preciso esquentar a cabeça com isso. O problema não é aqui. O problema pode ver que ela ficou assim. Então, o que acontece? É agora que vem esses rolamentos. É esse esrolamento que vai fazer isso aqui, ó. Ó, que vai pressionar a serra aqui para baixo. Fazendo com que ela não faça isso aqui, ó. Não sei se eu estou conseguindo pegar legal aí no vídeo, para ela não fazer, por um exemplo, essa torção aqui, ó. Tá? O esrolamentinho vai forçar ela para baixo. E aqui vai forçar para baixo. Aí na hora que eu tiver, na hora que eu tiver com o trilho todo certinho no lugar, aí eu pego a trena aqui, ó. Como, deixa eu puxar a trena aqui e travar ela aqui. Como eu vou ter os rolamentinhos de regulagem aqui e o outro de regulagem aqui, aí eu pego a trena aqui, por exemplo, ó. Tá no... Digamos que não tá no 9, mas chegamos que tá no 9. Ali. Também não tá no 9, ó. Tá vendo? Tá um pouquinho de diferença. Tá quase no 9 os dois, ó. Olha aqui. Aí. Aí o que que acontece? Os rolamentinhos vai ser, por exemplo, essa chave aqui, ó. Trabalhando desse jeito aqui, ó. Pressionando ela aqui para baixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar assim. Aí. Então, ali eu vou subir ela mais um pouquinho. Eu vou subir ela mais um pouquinho para cima porque eu tenho um rolamentinho que eu já posso fazer aquela trava ali, ó. Eu já posso fazer aquele descanso dela ali. Então, eu já vou pegar os dois rolamentinhos. Não vai dar para mim fazer isso hoje. Eu ainda tenho que ir na cidade vizinha também buscar quatro rolamentinhos. Ou, se não, vou ver se eu acho qualquer um outro aí. Mas eu já queria já colocar já novo nessa parte. Porque tem mais uma. Aqui, galera, nessa serra, tem uma, outra, outros 500 também. Essa serra trabalha o tempo todo na água. Se você trabalhar com ela seca, você não trabalha. Ela empelota de poeira aqui e vira aquele rolo da bexiga. Você não consegue trabalhar. Ó. Tá vendo? Essa serra não tá esticada ainda. Essa serra vai que nem corda de violão. Você tem que bater que o trem tem que tá... Tem... Ó. Tá vendo? Tá bamba. Tá batendo choco, ó. Então, aqui, ó. Agora tá mais fácil por conta que eu tenho a serra. Então, como que eu também tenho a serra, eu já posso vir estudando as manobras aqui pra mim poder já fazer a parte da... Da trava dela aqui. Então, no caso, a parte da trava dela aqui vai ser coisada aqui e vai ser coisada aqui assim, ó. Aí eu vou pedir pro meu irmão me ajudar porque... Não por nada, galerinha. É por conta que ir ajeitando sozinho acaba ficando complicado de fazer essa proteção. Aí ele vem, tira um dia, ajuda eu a fazer isso aqui rapidinho. Eu tenho um monte de sucata ali que hoje eu tava limpando um punhado ali também. Mas eu tô ficando nessa porque agora eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Fazer aqui. E eu só vou travar ali hoje porque não vai dar pra mim buscar os rolamentos hoje porque eu tô numa correria aqui também. Chegou um serviço agora em a pouco ali pra nós fazer. E nós já vai dar um bambu também. Aí daqui uns dias... Olha lá como é que vai ser tocado, ó. O motor trabalha beirando a correia aqui, ó. Então, aí o que que acontece? Esse motor eu vou alinhar ele e vou deixar ele fixo. O motor vai ficar travado. E eu vou ter que fazer uma trava aqui, ó. Vai ter que ter uma trava. Aqui um esticador aqui que eu passo pra cá. Assim, ó. Que eu pego nessa peça, subo aqui e aqui. E deixo pra mim esticar aqui e faço qualquer negócio pra ficar bem feito e travar. Eu vou ver certinho como é que eu vou fazer esse esticador ainda. Talvez eu passe no motor e talvez eu faça individual por fora no motor. Beleza? Só mostrar a cara do trem aqui pra nós ver como é que tá ficando. Aí, ó. Devagarzinho nós vamos chegar lá. E agora eu tô se pirulitando. Vê o que que vocês achou. Deixa abaixo no comentário aí. Se vocês não viram as partes desse vídeo aí e quiser acompanhar. Tem todas as medidas, todas certinhas. As medidas, na verdade, eu vou deixar pra passar na hora que a serra estiver toda prontinha. Beleza? E eu tô indo nessa. Fica todo mundo com Deus aí. E até mais. Se Deus quiser. Valeu! E aí, ó. E aí, ó.